Um guerreiro, uma flecha, um cavalo, um marchador Caçador da floresta, São Jorge, meu protetor Joguei bicho no mato, joguei bola na rua Amarrei boca de sapo, aprontei, foi mais de duas vezes Eu vou beijar sua boca, eu vou ser suave Eu vou me embriagar de vida Eu dou de me garrafo, né, do seu amor é meu filho Eu vou com você até o paraíso Sussurrei no meu ouvido, me diga de coração Se é amor verdadeiro, ou verdadeira ilusão Se veio te comer, tá montado sobre um cavalo Um galope no vento, nas asas de uma canção Eu vou tirar sua roupa, eu vou vestir sua cabeça Eu vou me enveredar na vida Eu vou cair na gandaia, não morro mais nessa Vem cá, vem ser feliz comigo As palavras me inventei, nos momentos me perdi Reuni tantas verdades nas asas de um colibril Todo mundo se admira, todo mundo leva fé Cada um é o próprio santo, não é santo que não quer Eu vou te alegrar de dia, de noite, sem sua comida Eu vou me lambuzar de vida Eu dou adem que garrafo, né, do seu amor é meu filho Eu vou com você até o paraíso Eu vou te alegrar de vida 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 Eu vou te alegrar de vida